O Chile não era de meter medo, mas em campo são 11 contra 11. Roberto, um dos novos convocados, estreava com o pé direito. Os chilenos protestaram contra o gol e Armandinho logo mandou um para o chuveiro. Fazendo fama de artilheiro, Roberto marcaria o segundo gol. O jogo corria sem exigir da seleção brasileira muita força. E ainda houve um defensor chileno dando uma bola de colher para o Gerson aumentar a vantagem. Zagallo estreava bem e Pelé enfiava um petardo sem apelação. De novo o gol de Pelé, um tiro certeiro. 4 a 0 no primeiro tempo. Um jogo fácil contra um Chile que pouco ameaçou o Leão. Nesse lance, Pelé ia fazer um de placa. Quem engrossou algumas vezes foi o Joel, mas nem assim os rapazes do Chile souberam aproveitar. O jogo corria em banho-maria, quando alguém resolve aterrar o Jair próximo a grande área. Cominha como ele só, e que bom apetite, Pelé foi cobrar. E que golaço! De outro ângulo, Pelé atirou na medida. A seleção deu um banho no Chile, 5 a 0. A menor música. A seleção deu um banho no Chile. Tchau, tchau.